A partir do que a gente ganhou, eu peguei o loadout de dois caras, os dois estavam de M4 e bazooka. Então, parece que tem uma galera que tá streamando de bazooka também. O pessoal tava falando aqui no chat. E tá todo mundo agora usando. Ah, eu não vejo problema na bazooka, o problema é que tem muita munição, tá ligado? É, só trocar o Cold Blood agora por E-O-A-D e foda-se. O E-O-A-D não é muito bom não, mano. É, ele tem um comitido pelo menos, né? E-O-A-D, eu ainda acho melhor que Cold Blood, mas... Não é lá muito bom. Alvo, Zé, é hora de trabalhar. Tô com o Drizin. Tô aqui pelo meio. Tô voltando, tô voltando, tô voltando com vocês. Deitei, tem mais. Tem mais dentro da salinha atrás dele ali, eu tô sem vida, cara. Cuidado de estar sozinho. Aí, tá na porta, aí, 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 aí. Na porta aí. Derrubei, finalizei. Fudei, fudei, fudei. Nossa, esse cara era muito ruim, velho. Eu fiquei botando o Plaku e pulando na frente dele. O que é, Drizin? Tem mais Plaku aqui, quer? Tem mais cara aqui na frente. Aqui eu não tenho nada. Fechei o dinelão, vou abrir o dinelão lá pra não pegar a gente de costas. Passou atrás de você, Patifinho. Passou do lado de fora, pra trás aí. Eu fui aqui, eu fui aqui. Não, 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 passou ali, passou um cara pra lá, velho. Só ir pra trás, pegou o carro, pegou o carro. Pegou o carro, pegou o carro. Você decoi, será? Mais um ali. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Derrubado, eliminado. Olha isso, mano! Tá na merda, Patifinho, tá na vida. São dois, são dois, são dois, são dois aqui. Deitei um. Deitei um. O outro tá bem na merda. Boa. Tiro de placa, Caíso, aqui tem? Eu não tenho, não. Também não tenho, não, mano. Tô com tiro de bazuca aqui, hein. Tiro de bazuca? Tiro de bazuca, bazuca. Vamos lá comprar nossa caixa, já? Vamos. Não só o tiro de bazuca, mas tô de bazuca. Enquanto a gente compra a caixa, eu vou dronar isso. Dá pra lutear mais, a gente não tem dinheiro, não. Não, 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 mas... Vai ter o dinheiro exato pra caixa, não dá pra comprar nem pra... Não, tudo bem. A gente volta depois, eu vou dronar aqui pra gente ver o perigo. Deixei dois caras aqui na loja. Dois de duzentos. Qual será que é o alcance dessa bagaça, né? Tem RPG aqui em cima, pra quem quiser. Comprei placa e vai sobrar dinheiro. Ó, não tem ninguém em storage. Não tem ninguém nos bombeiros. Ah, tem, tem sim em storage. Agora que apareceu. Só tem um... Não, tem um squad inteiro em storage. Mais ou menos aqui, ó. Vamos lá? Vou pegar na caixa aqui. Pera aí, vocês não querem placa, o AV, essas coisas? Não, não tem dinheiro. Oxi, calma, dá pra lutar por aqui ainda. Eu tenho mais mil setecentos aqui, quem quiser ir pra aquela pra comprar. Não? Não, tá bom. Eu quero, eu quero. Eu tava montando o AV. Tum, tum. Turururum, tum, tum, tum. Cara, que merda, os baús não vêm mais dinheiro, mano. Cada três baús, nenhum vem dinheiro. E aí, vamos aonde? Tô com o Pedrinho aqui no mercado, não sei porquê. Pedrinho, a gente tá avançadão pra nada. Tinha um squad lá, mano. Tinha, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Passa o game pra pegar os caras no storage. Tem o drone também. Tem? Porra. Carro não. Ah, vai só pintar. Eu quero pintar, mano. Eu que dirijo. Caramba, o carro do mapa mudou, velho. Caralho, que foda, velho. Caramba, velho. Nossa, tô sem placa agora que eu vi. Alguém tem dinheiro pra completar aí? Eu tenho. Eu tenho também. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Vou lá, vou lá. Tem? Ah, eu vou storage, então. Beleza. Quer pegar o dinheiro, Funk? Pera aqui, já. Tá. As saladinhas já compram. Pedrinho, tá sozinho. Tô de drone, querendo consult? Acho que não tem nada que ser. Tô pegando no radar, pelo menos. Não, eu também não peguei nada no radar, não. Tentar pegar um coverzinho aqui. Tem dinheiro lá no aeroporto. Tem caixa deles aqui ainda, mano. Eles pegaram o loot, por isso que a gente não tá pegando o blue. Eles são de gold. Azul. Cara, aí no drone não aparece nada. No drone não aparece nada. Mas tem caixa deles aqui ainda, então um deles não pegou a caixa. Tá. É vazado já. Tô indo piscina, piscina não tem ninguém. Tô indo bombeiros. É o aeroporto, parece que é o aeroporto. Yep. Bombeiros não tem ninguém. Tô vendo nada no aeroporto em cima. Ó, tô entendendo ser na pista do aeroporto. Não. Lá na pista. Nada por aqui. Vamos nos prejinhos do aeroporto caçar alguém, sei lá. Ninguém nas paçocas. Ó, troparam o veículo aqui, mano. Pode ter gente aqui. Se bem que vai ter uma caixa fechada aqui. É, não tem nada no radar ainda. Que susto, mano. Você viu? Já está bem. Toda vez que eu viajava. Vem em casa. Eu moro a tua vizinha, estou na minha cama. De longe eu amo. Ó o funk. Tem uma tática daqui. Eu estou com recharge, restock, sei lá o nome. Caralho, mano. Partiu da morda aqui, mano. É, vamos em direção a pista lá. Os hangares, eu quero dizer. Lá sempre tem gente. Precisava de dinheiro para comprar o EV, mano. Eu tenho dinheiro aí, só não tenho loja. Só tem gente fazendo missão no mercado. Volta lá. É. Caixa de armamento aliada chegando. Caralho. Vê se tem caixa perto. Não tem que estar aí, mano. Caiu longe. É porque deve ter caro nada. Caiu junto com a deles. Ah, é. Caiu, caiu. Caiu duas lá. Caiu duas lá. Aqui, aqui, aqui. Embaixo de mim. Caixa chegando. Deitei um. Não sei onde estão os outros. Está na frente. Helicóptero. O piloto do helicóptero está sem shield. Parou em cima aqui, ó. Olha lá, ó. Mano, está com um de vida. É em cima de você. Eles estão tomando de outro squad, parece. Ó, outro aqui. Outro aqui. Meu Deus, mano. Deitei. Esse último do ping. Analisei um dentro. Ele passou por fora. Tomei. Tem um squad inteiro aí dentro. Está aqui, ó. No meio. Peguei nas costas de vocês. Analisei. Squad eliminado. Tem mais agora. Está vindo outro squad. Está vindo outro squad. Outro squad. Deu essas pedras. Dois squad eliminados aí ou um só? Um só, um só. Meu Deus. Eles devem ter recuado, mano. Miei muito os dois dos helicópteros. Os outros dois. Mas o do helicóptero era esse squad, mano. Ah. Não, eles vieram do muro. Esses que pegaram que vieram do muro. O do helicóptero eles recuaram aqui para trás. Pegou o contratinho aí. Esses que a gente pegaram, eu estou aqui. Tem alguém aqui, dá uma olhadinha no bagulho. Radar, nada. Tem um trofe system aqui, hein. Pega essa ponta aí. Peguei. Pegou. Estão longe pra caralho. Vamos. Não estão longe, não. Se pá, eles, mano. Correram lá para a lojinha para ver o primeiro que eu matei. Vou subir na delegacia. Nossa, não juntou muito. Estão de carro. Estão de carro. Estou lá no escritor. Estou voando. Carro chegando. Não, são eles de carro. Não sei. Está aqui, olha. Está nesse carro. Estão acabando de pular dele. Esse carro está acabando de pular. Não, não, não. Tem um carro vermelho. Ah, não. Tem dois. São dois carros. É esse carro. Não é? Ele acabou de parar. Tem quase... Um carro na direita. Acabou de passar um carro. Olha, missão ali. Não, não, não. Estou longe para caralho. Vamos nessa missão? Nos caras ali da missão? Vamos aí. Parece que são uns caras aqui ao redor. Nossa, a gente está indo para fora da safe, velho. O que os caras estão fazendo? Olha o Biu Duin. Fugindo do... Do contra-agente. Da hunt, é verdade. Não dá para desfazer a caixa do inimigo, cara. Toda minha vida. Cadê as... Estou vendo, Marquinhos? Estou por aqui. Estão tomando de outro squad. Estão tomando de outro squad que está em cima dos prédios na esquerda. Vizinho, se você subir esse prédio, você vai ver os caras no outro prédio, né? Eu vou abrir pela esquerdinha aqui. Pelo que ele é fora da safe, hein, mano. Vai ser um doixão legal. Beleza, mataram ele. Agora tem esses outros squad para pegar. Ah, mas sozinho, cara. Mano, não tem ninguém nos prédios aqui. Acho que foram os caras... Ah, tem um cara aqui. Cadê, não? Não. Não, tinha um cara aí na frente. Atrás da igrejinha tinha um cara. Estou vendo, em cima da igreja. Deitei. Se alguém conseguir finalizar, está do outro lado lá. Não dá. Do outro lado não dá, não. Armando explosivos. Embaixo aí, embaixo aí, Pedro. Levantou, levantou. Levantou. Está aqui dentro. Os dois estão aqui dentro. Deitei de novo. Deu bem mais um. Boa. Falta um. Está aqui, está aqui comigo. Num quartinho, escondido. Morreu. Muito dinheiro. Não. Susto de ar. Podia ser self, eu acho. Falta um, na verdade. A gente matou três, né? O gás, o gás, o gás. Pode estar no posto, ele. Cuidado. Andar junto. Pegar esse bounty aqui pra gente. Ó, tem sacola aqui e placa. Eu acho que ele, mano, era self-reser. O Matt matou três, mano. Matou um. O Pedro... Ah, não, fez quatro. Foi quatro? Eu matei um atrás do prédio, mano. Um branquinho. Peguei. Tá lá nos piruzinho. Tô indo lá. Fante inimigo assim, mano. Lá nos pitocos. Lá nos pitocos. Na loja, na loja, na loja. Tem um vendedor. Tem um vendedor que tem que ver dinheiro por aqui. Na loja, cara. Na loja, pessoal. É, na loja, hein, eu acho. Galera, acho que tá na loja ainda. Mano, cuidado com que eu cheguei ali na loja. Ele saiu da loja, pessoal. Saiu da loja, saiu da loja. A gente tá falando tanto da loja aqui, a gente vai começar a confundir. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Aí, marquei. Tem um atrás. Nossa, maldita cerca. Tirando toda a minha visão. Não vejo. Passou pra esquerda. Passou pra esquerda. Só um. Um em cima do prédio. Em cima do prédio, no arrocho. Entrou e deixou a porta. Nossa, tudo de gosto. É, tá no prédio mesmo. Clamor. C4. Estou aí a C4 adicionando a C4 dele ali? Eu vou fazer ele entrar. Eu vou tacar. Ah, não dá. Tá bugado. Nossa! Recorre, recorre, recorre. Tem um pixel ali que eu não sabia, velho. Tá em cima. Ele tá pegando um pixel na escada. Não entra. Amiga, tá te caçando. Fica alerta. O seu companheiro de equipe foi enviado... Pelo teu lado tá safe, Drizzy. Ele tá pegando um pixel atrás de mim ali. Ó, não entra. Ó, tá lá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Ai, puxa agora, mano. Puxa agora. Não, tá à esquerda. À esquerda, ao teu lado. Pra ti, pra esquerda. Arranquei um shield. Arranquei um shield lá dentro. Derrubei dois, derrubei dois. Ah, mais um. Mais um veio nas costas aqui, ó. Me pegou, Funk. Só falta ele. Levantaram, levantaram. Tô voltando, tô voltando. Pegou, Drizzy? Eles tão se levantando. Tentando enxergar também. Pulou, pulou, pulou. Tá aqui comigo. Pegou o EV aqui? Não vejo. Au, au, au. Peguei isso. Tá embaixo. Peguei ele, derrubei, hein. Finalizei. Falta... Falta ainda. Cara, não faço ideia. Dentro do prédio ainda? Dentro do prédio, dentro do prédio. Embaixo, dói dentro. Deitei um. Noia. Boa. Devantaram, Delice. O gás, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás. Corre, mano. Vai, vai, vai. Tem sniper mirando em nós. Tem sniper mirando em nós. Ah, meu Deus. Fudeu. Aí, fudeu. Pega a cover. Tá aqui, assim, o sniper. Vai linha reta, vai linha reta agora. Foda-se. Nossa, fazendo missão ali. Que... Ah, não me disse que esse gás tá rápido. Tem cara na esquerda também. Tem na esquerda também, tem na esquerda. A gente tá mais rápido que o gás. Puta que pariu aí. Tô tomando, tô tomando do sniper. Quebrei o chute dele e tirou a cara. Pode vir. Tô avançando, tô avançando. Eu tenho um ataque de dispersão. Deu bem, dei o bem. Boa. Caiu ferendo aqui. Ah, eu vou morrer. Vem, 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 vem. Só vai, só vai. Quer coisa de drop arma, se tiver com arma pesada só. Guys, é pedra ali na frente, hein. Antes do gás. Vê o lugar onde vocês vão subir. Aqui, ó. Tô indo lá. Eu tô com o ataque de dispersão na mão. Tem helicóptero. Tem helicóptero. Acabou de ter cedo helicóptero ali, ó. Será que o cara tá... Tá vivo ainda, mano? A subjinha é pela esquerda ali. Dá umas olhadinhas pra trás de vez em quando, porque os caras podem estar vivos, tá? Acho que não, mano. É que não apareceu... Tem cara na esquerda, hein. Tem cara na esquerda de vocês. Cuidado. Derrubei dois, eles não morreram ainda. Eles morreram. Eu matei o último que eu fui dentro, né? Ó, tô vendo o cara ali, ó. Acabei de pingar. Aqui é o shield dele. Cuidado agora com a esquerda. Tem lá em cima, ó. Tá na merda, tá na merda. Deu bagulho. Dentro da casinha, dentro da casinha aqui. Ali. Cuidado com a esquerda, Driz. Cuidado com a esquerda, cuidado. Tá, tá, tá. Preciso de placa, mano. Nela casa? Vamos agora. Na casinha do pingue verde. Na casinha do pingue verde tem um cara lá dentro. Tô vendo. Ele não... Ele foi pro fundo. O que eu deitei da direita não morreu, velho. Ó, em cima. Sniper, em cima. Sniper em cima. Me deitou. Filha da puta, mano. Deu B1. Alguém? Ferto? Deu B mais um. Drizzy, consegue gostar de mim? Pode ir agora, porque eu peguei dois. Vamos embora, vamos embora, mano. Deixa o escadrinho. A gente pega eles. Consegue me levantar ali? Mano, tem que rushar eles, que eles estão muito na merda. Onde, onde, Frank? Onde, Frank? Onde, Frank? Onde? Onde? 10 segundos. O cara, 10 segundos. Deixa ele ir armando. Eu só mandei o air strike. Vamos, 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 vamos. Construtor 2-0, alto em plato. Ataque de dispersão no lugar. Tá. Para o Jardim. Tanto a gente, Drizzy. O cara na direita aqui. Esse cara ali, ó. Não morre, mano. Não tá. Pior que eu gastei mó bala com esse momento agora. Ó, ele bebeu o cara aqui. Ele bebeu o cara aqui. Ele bebeu por aqui. Então, se puder dropar aí alguém, assalte. Espero que eu tô com pouco também. Tá ali, ó. Tem um correndo na aberta ali, ó. Pinguei. Não, não pinguei ele não. Tá aqui, ó. Derrubei esse. Derrubei. Eu dou um 40 pra 8 balas. Ah, que inferno. Eu vou comprar caixa de munição, mano. Compra, compra, compra. Eu levanto, Pedro. Eu levanto também, Frank. Eu levanto, eu levanto. Calma. Não, tem dinheiro pra todo. Tudo de boa. Cuidado, tinha a cara em cima do Moro, Patife, ainda. Esse cara tá vendo o cara ali, ó. No pingue verde. Sim. E ele tinha levantado os amigos dele. Ih, tem tiro na esquerda também. Snipada na esquerda. É, em cima do prédio. Em cima do prédio. Aqui, aqui, aqui. Em cima do prédio. Quatro caras. Patife, não precisa comprar caixa de munição, não. Tem caixa de munição, dentro desse prédio aqui, ó. Não, tá levantando o Pedro. Nesse prédio tem a caixa de munição padrão. Aqui, ó. Da hora. Na história pra bugar jogo do caralho. Mas é, é muito pouca munição, mano. Onde é que tá a loja? Tá aqui do ladinho. Tá do ladinho aqui. Eu vou comprar uma caixa. E tem um cara lá em cima. Tá de strike? Alguém? Não. Não. Ah, tô, 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 tô. Tô, tô. Eu tô de prestígio. Ah, tá esse passarinho muito lotado. Acho que bugou. Não sei se bugou. Não, mas eu tinha bugado também. Aqui, ó. Aqui, ó. Caixa de munição. Pega a munição aí, mano. Já levantaram, já, mano. Pega o drone, pega o drone, pega o drone. Aqui, ó. Vamos fazer. Alguém precisando de... Gente, vem pro cover, vem pro cover pra eu dar cover pra quem tiver parado. Vem. Radar pessoal aliado acima. Cadê? Baixa aí, baixa aí. Deixou por em cima dele. Cadê? Deixou o ponto também. Vai, 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 vai. Pera, deixou o ponto também, deixou o ponto também. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Vai, vai, foda-se, foda-se. Fala bem a hora que tem que estourar, Fank. Estoura, estoura. Estoura. Não? Nossa, que inferno. Porra, bugou esse negócio. Que ódio, velho. Caralho. A hora, a série aqui? Já não sei. Vamos, vamos, vai, vai. Antecipa os caras. Vai olhando sempre pra trás, pega o cover sempre. Mas vamos antecipar eles, que eles vão ter que pular. A gente pega eles no ar. Encontrei um pacote de ajuda. Aqui, cara aqui. Atravessou na rua. Nossa, tem um colado comigo aqui. Deitei, finalizei. Driz. Deitei aqui também, finalizei. Então, eu te olho em você do prédio. É o prédio. Peguei um dos caras no prédio. Não, não peguei. Estão tudo lá. Estão tudo naquele cover ali, ó. Estou atirando em mim. Peguei um cara do prédio. Eu não tomei do prédio. Estou meio das costas, das costas mesmo, velho. Tá, tá, tá. Vai ser ó. Placa, Patifin, tem? É, tem uma. Dropei, dropei. Mano, eu comprei a porra do Airstone, mano. Tá na hora de pegar esses malucos, mano. Vem, 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 bora. Vem, bora, vem, bora, vem, bora. Pega um cover pelo menos aqui, ó. Eles vão estar atirando isso aí. Pularam pra direita. Pularam pra direita. Eles vão estar no meio desse mato aqui, ó. Eles vão vir por cima do morro aqui, ó. Ó, não. Estão embaixo, 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 embaixo. Deitei um. Estou tomando dos outros. Deitei o outro, deitei o outro. Peguei um... Deitei um terceiro. Pega o loot aí e vai embora. Boa. Os caras... Sim, sim, sim. Caiu. Vê se tem placa aí pra todo mundo, que eu também estou na merda. Tem placa, tem placa. Os caras nem tinham placa, mano. Ah, ele falou. Ele reclamou quando ele morreu. Ele falou assim, o colete é uma merda, mano. Não, mas tem colete ali. Tinha uma. O amigo não dividiu. O amigo não deu colete pra ele. O amigo não deu pro colete, mano. Caralho, fusão. Nossa, será que dá pra chegar naquela loja ali pra comprar placa? Eu tenho uma placa aqui, mas de feio. Não dá, não. Não dá sim, dá sim. Eu não queria nem comprar placa, eu queria comprar máscara, mano. Nossa, o abertão. Nossa, o abertão. Nossa, a minha comida chegou bem agora. Os aquisitam. E vai ter gente ali, certeza. Fudeu. Ó, aqui, ó. Cara aqui, ó. Cara aqui. Contato. Vamos pra casa ali, mano. Deitei um deles. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vocês tão ouvindo? Tão ouvindo. Tudo na volta. Bazuquei, eliminei um deles. Na minha frente, guys. Eu tô sem... Me deitou, nossa. Ele me deitou. Peraí, peraí, peraí. Cheguei, cheguei. Vai, colando funk, colando funk. Mano, o Pedro não tem na minha frente, não. O cara tá tirando ele, pegou a bala que eu tava pegando ele e pegou em mil ladrais. Uma bala, última bala do cara. Relaxa, relaxa. Vamos naquela casa ali que eu marquei, mano. É, circula por aqui, ó. Circula por aqui. Vamos na azul. Então vamos, vai, 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 vai. Tem gente ali dentro, certeza. Ou naquela ali. Mano, é seis vivos, guys. Seis vivos. O Squad tá aí, uma das duas. Vai com calma, vamos com calma. Ela tá na laranja, com certeza. É, na laranja tinha treta, mano. É pra trás da laranja. Tá vazio aqui, não. É na laranja, não na laranja. É na laranja, não na laranja. É, eu tô sem... Só que eles estavam fora, eles estavam fora, eles estavam atrás dela. É, não tem ningas. Vant inimigo acima. Jogaram Vant, vocês estão de Ghost, né? Não, eu tô sem Ghost. Então eles já sabem que a gente tá aqui. Eu tô sem Ghost. Tô vendo os caras. Tô vendo, pinguei. Não, não tão, pinguei. Ah, é, eles não tão. Pinguei. Eles tão indo pra vocês aí. Eu pinguei eles. Ah, errei. Não dá pra usar o Air Strike. Não dá, é. É o mesmo lugar, mano. Os três não abertos, velho. Come eles. Antes que eles cheguem na casa aí. Tô tudo pra direita já, pra direita, Pedro. Tão aqui, ó. Eles tão aqui, ó. Nesse ping, nesse ping. Eu tenho o mais avançado, Pedro. Eu tô direito. Foi um. Ali na pedra, Pedro. Na da direita, cabecinha dele. Deitei. Tem um que eu cheio de outro. Tem um que eu cheio de outro. Ah, ele me pegou, velho. Relaxa. Vou abrir ele aqui. Ah, me deitou, velho. Não é possível isso, mano. Vai, vai, vai. Me levanta, me levanta. Ele vai tirar em você. Um deles tá de sniper. É, fudeu. Não tenho placa. Tem que avançar pra vocês, mano. Tem um lá, tem um lá. Pega a cover. O gás tá fechando. Só pega a cover. Vou bala. Cuidado com o sniper. Pela esquerda, ninguém tá olhando à esquerda. Ele tá lá ainda. Ficava a montar o gás, mano. Nossa. Tão pina, tão abrindo pela esquerda. Abriu pela esquerda, derrubei um deles. Tá aqui, ó. Nessa pedra, pinguei. Finalizei o que alguém deitou. É sem shield. Os dois, os dois últimos. Não, atrás da pedra. Os dois últimos atrás da pedra. Tão entupindo ele de bazucada. Deitei mais um, deitei mais um. Ó, tem um avançado de nada de jeito. Quadro no boletim de madeira aí, mano. Quadro em vocês. Acabou. Uou! Boa, time. Deixa eu ver só se a comida chegou. Nossa, foi boa. Tensa, hein?